A psicopatia não é uma doença? É um estado de ser? Como a doutrina explica as pessoas psicopatas? Bom, ela é uma doença do campo do transtorno mental, mas ela é uma doença, né? Ela é uma doença. Só que é uma doença da alma, não é uma doença que está assediada no corpo. São espíritos que vêm de uma série de traumas do passado e que, em função das histórias pregressas, perderam a capacidade de se sensibilizar com a dor do outro. Então, eles enganam, eles trapaceiam, eles são capazes de cometer crime, são capazes. Não quer dizer que todo psicopata, obrigatoriamente, é um criminoso. Apenas 30% dos psicopatas se voltam para o crime. A maior parte deles não vai para o crime. A maior parte deles está em outros ambientes. Até dentro da nossa sociedade, são indivíduos frios e indiferentes com relação à dor do outro. Às vezes, eles estão nas empresas, conspirando contra os outros para poder subir, assumir a presidência. São chefes cruéis, pessoas perversas, que colocam seus objetivos financeiros acima da moral. São capazes de qualquer coisa. Alguns enveredam pelo campo político e pela falta de sensibilidade no sentido emocional. Eles são capazes de qualquer coisa para alcançar os objetivos que eles têm. Podem enganar. Eles mentem com tanta realidade que eles são capazes de enganar a mesma pessoa mais de uma vez. Ele pega seu dinheiro, quando você vai cobrar dele que ele não pagou, ele ainda consegue tirar ainda mais um pouquinho de você e você volta convicto de que ele vai pagar tudo no próximo mês. Isso é muito típico. Eles têm uma inteligência muito aguçada e uma inteligência acima da média. Por isso, a habilidade para enganar as pessoas. Às vezes, eles estão nos ambientes religiosos. Eles podem, muitas vezes, se voltar para esse ambiente e até participarem de determinadas doutrinas com interesses que estão relacionados com o benefício pessoal diante daquilo que eles possam obter com as pessoas.